Eu vou com o Israel Espínola, vamos ao vivo com o Israel Espínola, porque o Israel tem informações pra gente agora a respeito dos casos de Covid em Três Lagoas. Vamos atualizar agora os dados a respeito do boletim epidemiológico, vamos saber quantos novos casos registrados aqui na cidade. Agora em a pouco a gente falou sobre a situação do comércio, Israel, por conta dessas medidas, desses decretos, devido à situação da pandemia, que o governo adotou essas medidas e como está a situação em Três Lagoas com relação aos casos de Covid. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, nos casos de Covid, esses também não param, assim como as ocorrências policiais. Diariamente, Três Lagoas vem registrando números altos, né, de pessoas contaminadas com a Covid-19. E o boletim Covid-19 publicado na terça-feira, feriado aqui em Três Lagoas, registrou 58 novos casos aqui em nosso município. Com isso, Três Lagoas totaliza 17.717 casos da doença desde o início da pandemia. Assim como os números de infectados não param, os números de óbitos também são diários, viu, Ana? Uma pessoa morreu em decorrência à Covid-19, foi notificada no boletim Covid desta terça-feira, e mais um homem que também veio a falecer segue na lista de investigação para saber se a morte é em decorrência à Covid-19. Números tristes que colocam o nosso município aí nessa situação, à beira de um colapso. Por que eu falo beira de um colapso? Porque a UTI pública está operando, né, está trabalhando com 130% da sua ocupação, viu, Ana? A taxa global é de 130% para a UTI pública, 75% para a UTI privada, a UTI particular, e nas enfermarias também não é diferente. Está trabalhando em 70%. Números altíssimos que mostram aí que Três Lagoas vem aí nesse mês de junho sofrendo muito com essa pandemia. Os números de casos não reduzem, viu, Ana? Vamos falar de vacinômetro? Pois é, Ana, vamos falar de vacinômetro. 31,88% da população aqui em Três Lagoas já recebeu a primeira dose. Então, são consideradas vacinadas. Agora, o número de pessoas consideradas imunizadas quando recebe a primeira e a segunda dose é de apenas 9,98%. São números que estão publicados no site da Prefeitura de Três Lagoas, onde a gente consulta diariamente para acompanhar aí a campanha de imunização contra a Covid-19. Inclusive, fica aqui o nosso alerta para a população de 50 anos a mais que procure aí os postos de saúde ou a central de imunização porque está vacinando este grupo de 50 anos a mais. Sem falar também nos grupos prioritários que diariamente são publicados em nosso portal JP News, onde as pessoas podem acessar lá para saber se já faz parte de algum grupo prioritário para ser o imunizado. Ana, deixa eu só terminar aqui. Primeira dose aplicada, 39,904% e a segunda dose, 12,308 doses que já foram aplicadas durante essa campanha de imunização contra a Covid-19. Vale alertar também que além da campanha de imunização da Covid-19, nós estamos também na campanha de imunização do vírus influenza H1N1. São duas campanhas de imunização que a população precisa ficar atenta e nós sempre vemos aqui alertar para que os grupos prioritários procurem aí os postos de saúde para tomar a sua vacina e seguir imunizado.